Feirinha Empreendedora que foi realizada na Atalaia Nova nesse final de semana. Vamos acompanhar. A atividade é promovida pela Associação da Feirinha Empreendedora da Atalaia Nova. São 30 expositores ao todo. A grande maioria das barracas comercializa comida, mas também há espaço para itens de artesanato. Uma excelente opção turística para a região, que já impressiona pela beleza. Esse trabalho é importante porque ele fomenta a economia da atividade local da Atalaia Nova. Somos 30 feirantes, empreendedoras, que elas fazem tudo. Elas fazem doces, tapioca, carajé, massa. E elas procuram sempre lugares e opções para poder vender esse material. E por isso que a feirinha se torna importante. Porque é quando a gente consegue atrair o maior público para um espaço só. A iniciativa incentiva o turismo, mas também é de muita importância para os expositores. Muitos deles vivem apenas do comércio de seus produtos. Eu moro aqui há cinco anos, sou carioca. E encontrei aqui um paraíso, mas um paraíso muito pouco explorado. E as pessoas aqui são necessitadas de trabalho. E mediante a esse quadro, o que eu fiz, me reuni e pedi para que fossem no meu restaurante, conversarmos. E nessa conversa eu falei, gente, vamos lá, com a cara e a coragem, cada um com o que tiver, se não tiver barraca, se não tiver apoio, a gente coloca e vamos aproveitar o pôr do sol da Atalaia Nova, que por sinal é um dos mais lindos de Sergipe. Para gerar emprego ou trabalho para as pessoas que estão desempregadas. Como o nosso município está crescendo, então se juntamos, conversamos, pedimos apoio à prefeitura, ele apoiou e graças a Deus já é quinta edição, nós estamos aqui. Quem visitou o espaço aprovou a novidade. Você estar ao ar livre num sábado, num domingo, com famílias, crianças chegando, a comida daqui é realmente de boa qualidade, eu sou uma pessoa extremamente exigente com higiene, vejo que as pessoas estão em cuidado da luvinha, da máscara, do asseio, então por que não vir com a família prestigiar uma lua dessa linda, é fresquinho, então incentivar outras pessoas a trabalhar e ainda usufruir de um clima super agradável. Aqui é uma praia onde o turismo precisa se fortalecer. Essa feira é o começo de uma grande coisa, porque as pessoas, os moradores daqui não têm muita opção e aqui esses microempresários, esses empreendedores fazem o melhor. A feirinha foi criada em outubro do ano passado. De lá para cá vem sendo realizada todos os meses, mas ainda há muitas dificuldades. A organização conta com o apoio da Prefeitura da Barra, mas não há garantia de manutenção do suporte. Cada edição do evento apresenta uma nova luta. Para fazer uma feirinha desse porte a gente precisa das barracas, que somos 30, então precisamos de 30 barracas para ficar algo padronizado, bonito, harmonioso para quem chega. E precisamos de ponto de luz, precisamos de sonorização, de palco, de atração e banheiros químicos para poder deixar todo mundo à vontade. Precisamos de muita coisa, de divulgação, de mídia, de marketing para poder atrair o público para vir para cá. Na expectativa de que o apoio seja assegurado, os membros da associação seguem com o trabalho, sempre no terceiro final de semana do mês, sábado das 5 da tarde às 11 da noite e no domingo até às 10 horas. Convite feito, vai lá visitar a Feirinha Empreendedora Natalaya Nova, no município de Barra dos Coqueiros. E aí